E aí, papagaio, 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 esperança, e aí, sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma. Ai, chega, chega, por favor, parem com essa música chata. Olha aqui, ó, guria, tu é que não sabe apreciar um novo ídolo. É, e além do mais, a gente tem que ensaiar, né, Bé? É, vão tocar, vão tocar. E por que vocês não vão ensaiar na tua casa, hein? Porque a mãe do Jura pediu pra gente fazer um revezamento de casas, tá, pros nossos ensaios. Vamos lá. Viu? É outra que não aguenta mais. Olha aqui, ó, Bete, a mãe disse que hoje a gente podia ensaiar aqui, tá? Se tu não tá gostando, dá uma volta. É, isso aí. Ó, 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 a Nina chegou. Pô, ô, Jura, olha aqui, ó, agora sim vai ficar difícil ensaiar, tá? É, é melhor, é melhor a gente ir, vamos lá pro meu quarto, que aí fica melhor. E, e olha aqui, ó, quando a gente ficar famoso, tu não vai no meu show. Ela não entra, vamos lá, vamos lá, gente. Ah, é? É, não é. E quem é que diz que eu quero? Bete, Bete, oi, guria, tudo bom? Ai, Bete, que cara é essa, hein? Ai, é esse barulho, puxa vida. Viu só? São os guris de novo. Ai, tomara que arrebente as cordas dessa guitarra. Olha aqui, ó, que droga, arrebentou a corda. Ai, Bete, como é que tu conseguiu fazer isso? Ai, como é que eu vou saber? Ai, dona Bete, que nenê mais bonito. Ai, eu sei, obrigada, doutora. Meninas, já está na hora. É melhor ir pra casa. Ai, que chato. Vem agora. É. Ai, você que que eu acho? Eu tenho que cair isso no temporal agora, pra gente brincar mais um pouco. Bete, aconteceu de novo. Ai, como é que tu consegue isso? Ai, eu... Ai, bem, na verdade, eu tenho alguns poderes, né? Poderes? Por que tu não disse isso antes? Ai, sabe, aí eu ia ter que ficar chamando chuva toda hora, apagando incêndio, tirando gato de árvore. Ai, cansa, né? Super, Bete, minha sãs. Ai, por favor. Ai, meu Deus. Acorda. Ai, eu estava dormindo, me acordou, né? Ei, Bete, é que a Maíra pediu pra avisar que só vai conseguir chegar às quatro horas na pracinha. E ela tem um presente pra ti. Ai, tá bom, tá bom. Obrigada, Zecão, tá? Agora, por favor, dá uma saídinha que eu preciso me arrumar. Tá bom, tá bom. Ai, que sono. É, cara. Então a Nina disse que a Bete fez chover. Aham. Ah, e ela também arrebentou as cordas da tua guitarra. A Nina disse assim, ó, que ela falou, que todas as cordas partam-se agora. E pum, na hora, acabou o ensaio. Olha quem vem. Ô, Bete, de onde tu tirou essa roupa? Ai, ai, ela não está bem boa ainda, tá? Eu estou experimentando, mas o importante são os meus poderes. Ah, tá, então faz chover pra gente ver, Bete. É, super, Bete, por favor. Ui! E olha só, eu preciso de uma boa causa. Oh, se tu fizeres chover, eu prometo que não ensaio lá em casa por um mês. Ah, isso me parece uma causa justa. E atenção, um, dois e... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... É, é, é... É, não soubeu. É, não disse, Jura, ela não tem poder nenhum. Eu tenho sim, quer ver? Eu sinto que vai chegar alguém agora com um presente para mim. É? Como assim? Nem tem... Oi, meninos, tudo bom? Pera aí, Maíra. Oi, Bete, mas... Que roupa engraçada é essa? Pensa alguma coisa para mim. Como é que tu adivinhou? Agora tu tem poderes de adivinhação, né? Bom, deixa pra lá. Eu trouxe sim, é um presente da Tininha. Eu ingresso para ir ao teatro. A Tininha pegou uma virose e não vai poder ir. Então, ela pediu para eu te dar. Ah, pois a Tininha vai ao teatro, sim. Mas, mas como? Bete, a Tininha pegou uma virose. E virose é contagioso. É, verdade. Pois a Tininha vai ser curada. Vamos até a tua casa, porque isso tem um trabalho para a Super Bete. Vamos lá. Mas, mas, não, ela não pode... Gente, agora... Bete, espera aí! Tudo bem. Eu convido a Nina, então. Olha só, se eu melhorar na semana que vem, tá? Eu agradeço a Tininha. Ai, não fica assim, Bete. Bete, tu sempre será a minha heroína. E tu não pegou a virose? Ah, não, não, não. Porque eu já tive catapora quando era menor. Bete, Bete, Bete. Oi, Maíra. Oi, Tuca. Bete, vamos jogar a carta, vamos jogar a carta, tá? Vamos sim, Tuca. Eu já vou, tá? Vai separando as cartas lá, amor. Vai, vai, por favor. Não demora, tô chata. Não vou, tá? Pode ir, vai. É doente, não tem ninguém pra jogar a carta. Agora eu vou te dizer uma coisa. Pelo menos ele tá tão fraco que não pode tocar guitarra. Está começando mais um jornal legal. A notícia orquestral. Com carlos arroba que sou eu. E a netmail é o eu aqui, ó. É mais Robinson, ó ratinho. O mauzido, a robó e bete, bete. A caneta da nete. Ai, a roupa. Eu avisei, a roupa, que eu não cantava bem. Que vergonha. Mas até que não foi tão mal, a nete. Mas vamos trabalhar. Tu sabes o que é uma orquestra? Sei sim. As orquestras são grupos de músicos que tocam, principalmente música erudita. Embora possam tocar outros tipos de música também. Toda orquestra tem cinco tipos de instrumentos. Os instrumentos de corda, como violinos e violas. Os instrumentos de madeira, como a flauta. Instrumentos de metal, como o trombone. Instrumentos de percussão, como o triângulo. E por último, mas não menos importante, os instrumentos de teclas. E o mais famoso é o piano. Viu, Anete? Como tu podes ver, uma orquestra não é nada mais do que uma banda. Espera aí, arroba. Banda é banda. Orquestra é orquestra. Ué, como assim? Simples. Uma banda não necessariamente tem todos os cinco tipos de instrumentos. E costuma ser muito menor que uma orquestra. E esse foi o Jornal Legal. A notícia orquestral. Tchau. Ai, Anete, nós temos que voltar a ensaiar, hein? Ai, que vergonha, arroba. Eu não sei, eu tento mal. Arroba todo mundo. Que nada, só mais um pouco. Claro, vamos lá, vamos ensaiar. Lera, tudo de bom. Opa, e aí, Jura, tudo bem? É, mais ou menos nessa muca. Tu não viu se eu deixei minha bola de futebol por aqui? Bola de futebol? Não, aqui não tá. Não vai me dizer que tu perdeu a tua bola. Ah, e pior é que eu perdi essa muca. E era novinha. Tô com muita raiva de mim mesmo. Ah, não fica assim, Jura. Todo mundo perde alguma coisa de vez em quando. Por exemplo, tu já leu o Imperdível Menino que Perdia Tudo, do Marcelo Pires? Hum, não, não li não. É bom. O livro conta a história de um menino que perdia quase tudo. Ele perdia a chave de casa, o celular, o boné. E ele não perdia só as coisas não, Jura. Ele perdia o horário do ônibus, perdia o apetite e até o gol no final do jogo de futebol. Caramba, coitado. Ah, não é bem assim não, Jura. Apesar desses probleminhas, o menino era bem feliz. Porque embora ele perdesse um monte de coisas, o menino não perdia as coisas que eram mais importantes pra ele. É mesmo? E que coisas são essas? É, se eu te contar, tu perde de ler o livro, né? Ai, é verdade. Me empresta o livro, então? Mas é claro. Tá, não te preocupa que o teu livro eu não vou perder. Ah, eu sei que dos livros tu cuida muito bem, né, Jura? Ah, isso aí. Eu vou pegar o livro, então. Epa! Lembrei, eu não perdi a minha bola. Não? Não, eu emprestei pra Tininha. Eu vou lá pegar. Ó, mas eu volto pra buscar o livro, tá bom? Afinal, ler é tudo de bom, né? Ah, mas jogar futebol também. Tchau, Samuca! Tchau, Jura! Valeu! Galeria de Arte E aí E aí Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha!